Tem que querer muito, Viel, bora! Aí não chamou, não pegou não, hein? Não teve contato com isso aí, não. Não deixe ele engolir. Não deixe ele engolir a terra. Rodanagem, leva! Isso, abraça, cadeirinha. Escrima com a perna direita também. Com a mão direita escrima também. Isso, traz pra você, pro seu ombro. Traz o pé dele pro seu ombro. Abre mais o cotovelo, traz pro ombro, Gabriel. Valeu pra pagar vantagem? Puxa a perna dele pra você. Boa, boa! Fica... Ajeita o quadril. Ajeita o quadril. Tem que tirar esse left-down. Tira esse left-down aí. Tira esse left-down aí. Tira essa perna aí, Escrima. Boa! Volta o pé! Volta o pé! Boa! Ataca! Oito minutos e vinte segundos. Tá dois a zero pra ele. Nenhuma vontade. Parilhei. Não para de atacar, Biel. Pressiona, vai e vem. Puxa o pé. Pesa com o quadril, apoia os pés bem no tatame. Aí, recolha só ele. Recolha esse. Recolha esse. Recolha aí. Apera os pés bem no tatame. Espera. Aí, ganha os dois já. Ganha os dois. Vamos batalhando o pé aí. Batalhando o pé nessa perna ele que tá presa. Sete minutos e meio. Dois a dois. Boa! Ô, Biel! Calma a mão direita. Abraça o joelho dele. Traz a perna pra você. Cantu a mão direita. Abraça o joelho. Abraça o pé no joelho, Gabriel. Ele tem que estar segurando essa perna aí, senão ele não se ajeita. Se tu puxar a perna dele, ele vai cair de cara. Tu vai no pé dele. Boa! Isso! Boa! Não espalha essa merda! Boa! Isso! Cabeça no peito, Biel. Volta a perna! Volta! Volta a perna, porra! Fio o pé no tatame! Bora, Paulão! Raspa! Se enrola aí, meu irmão! E volta com a primeira passagem! Vai! Não dá pé não! Para não ter vantagem, Paulão! Tem seis minutos! Quatro! Quatro! Pá encima do joelho, Biel! Vão da pé com a vantagem! Faz uma vantagem aí no pé e se der! Volta a perna esquerda, Biel! Pressão pra cá! Pressão pro lado do árbitro, com quadril, Biel! Pressão pro lado do árbitro! Isso, pressão no quadro pular do arco, Biel Olha as costas Cuidado com as costas, caralho Ganha a Esgrima Ganha a Esgrima com a mão esquerda Ganha a Esgrima Vai derrota, isso Cola, cola Vai, ataca, ataca, ele tá cansado, Paulo Cinco minutos, Biel Vai, vai, não para não, men Bora Tira o pé daí Vai, vai, vai Pode ir, vai, continua Tem pra caralho ainda Pesa de volta e volta a perna, Biel Boa Biel, quadril pesado E ganha a Esgrima Ganha a Esgrima de novo Com a mão direita Puxa o quadril dele Puxa o quadril dele Puxa o quadril dele Parai, Paulo Pé, vai comer Vai aí Ei, Biel 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 Biel, ô Pé no tatame Pé esquerdo no tatame Pé esquerdo no tatame, Biel Pé esquerdo no tatame Segura o quadril dele Com a tua mão direita O quadril Segura a pélvica dele, Biel Esse joelho tá aí Só que o joelho Bora aí, Paulo, vamos desenrolar aí, meu irmão Tá bem, tá bem Cadeirinha 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 Volta a perna Volta a perna, pô Vamos desenrolar isso aí, meu irmão Isso Cadeirinha Faz a perna Isso Desfaz e sobe, Biel Isso Desfaz e sobe, Biel Três minutos e quarenta e quatro Três e quarenta, Biel, ô Roda com tudo, vai Roda pra trás, aí, Paulo Não deixa ele pôr o joelho, não, hein Roda com tudo, Biel Não deixa Vai, vai Sobe Tá melhor pra tu Tá melhor pra tu Volta a perna, abraça e cintura Tá melhor pra tu Tá melhor pra tu Volta a perna, abraça e cintura Isso Tá melhor pra tu Abraça e cintura Lá voltou, abraça e cintura, Biel Tá andando pra trás Biel Empurra ele pra frente, Biel Biel, empurra ele pra frente, hein Aê Aê Segura Dois Não, não foi nada aí, professor Não tem nada aí que mandaram a cantar, professor Viu, 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 viu Viu vantagem no pé, porque ele roubou, Viu, tá Porra, Viu, não disse com essa vantagem aí, não Me defendeu, professor Com essa rodada aí, acabou, começou, terminou depois Só não foi dois pontos, não Ele pegatou o pé na área de segurança Tem que ir na fechada aí, não Paulo, tem que arrastar, meu irmão Não para, ele vai querer ficar aí agora, Paulo Segura o quadrinho do arraste agora, Biel Abre a guarda, Paulo Nós temos dois minutos e meio, meu irmão Cabeça pra frente, Biel Bora Pressão pra frente, Biel Isso, ganha o quadril dele Ganha o quadril dele Pressão, pressão Cruza a pegada Cruza a pegada lá na pelve dele, Biel A gente só rastra, Paulo Boa A gente só rastra, Paulo A gente só rastra, Paulo Dois minutos, Biel Traz ele pra você, o quadril dele Cabeça na cara Cabeça na cara, Biel Bora Acabeça na cara, porra Dá uns prós na perna ali, ó Dá uns prós na perna Falou Não podemos ver, meu irmão Vamos embora Volta a perna Bora Traz o quadril do ar Pra você, Biel Não para, meu irmão Não para, tem que raspar, porra Bora o moleque Pega no pano dele Sobe Cabalhota, porra Tá cabalhota Tira o gancho da cabalhota Agora, pão Tira Tira o gancho Pronto Roda a bunda na coxa dele! Ae, dois, dois, um, dois, três! Vamos lá! Dois pontos, parceiro! Foi dois pontos! Foi dois pontos! Não deu, ele deu três segundos! Não deu três segundos! Defenda o gancho! Quanto tempo? Um minuto! Um minuto! Você precisa colocar o outro gancho, não! Não ganhou os pontos! Defenda o gancho! Um minuto! Bota a bunda na coxa dele! Bota a bunda pra fora, Daniel! Bota a bunda pra fora, Daniel! Sai por baixo! Sai por baixo! Sai por baixo! Sai por baixo! Bora! Quebra, meu irmão! Sai por baixo! Pega! 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 Não vou pegar! Levanta! Pega! Roda pra fora, Daniel! Roda pra fora, ganha dois! Roda pra fora, ganha dois! Roda pra fora, ganha dois! Roda pra fora! Roda pra fora! Um, dois, um... Um, dois, um...